Música 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 Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo Irmão pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série que vocês sabem Tanto gostam de Pokémon Isso é hein E eu trouxe aqui pra humilhar de novo o dedo Deve ser pra humilhar Oi, tudo bom? Sou o Poké Última vez o Poké não foi humilhado, o Poké foi destruído Aqui, velho Pera aí, Wolf, 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 Wolf Pera, pera, cadê você? Aqui Fica parado Tô tentando te capturar Ele sempre faz a mesma piadinha Em todos os vídeos Em todos Mano, a gente vai gravar uma coisa de Pokémon Ele tem que fazer essa piadinha aí E ele acha que ele tá zoeiro ainda, velho Nossa Ai, meu Deus do céu Bom, galerinha, já saiu um vídeo aí Meio de meio de dimensão 1x Que eu gravei com o dedo também, mano Tipo, mano, agora só, galera São sete e meia da manhã Os caras tão gravando ainda, velho Os caras são idiota E vocês falam que vira de youtuber é fácil Não, é, sete e meia da manhã a gente tá gravando A gente nem dormiu ainda, né? Então... Mas chora, né, Pok? Isso é choro, né? Só chora, vai Só choro Então vamos lá Pô, quem quer começar pegando o Pokémon Ou começar a... Não falou pra ele pegar? Dessa vez eu vou começar falando pra você pegar Então vai, chora, vai Vai, Wolf Você vai pegar o Pokémon... Deixa eu ver... Você vai pegar o segundo Chora O sexto 1, 2, 3, 4, 4... Nossa, chora Chora pesado Nossa senhora Tá, você vai pegar da terceira fileira o quarto Nossa Nossa Nossa, porra Da segunda fileira o segundo Nossa, porra Da última fileira o último Nossa, porra Não tem base E você vai pegar da quarta fileira o terceiro Nossa, Pok Mano Pok Só, só, mano Negocinho, ó Esse Pokémon nunca apareceu aqui no 1 em 100 Olha isso daqui Deixa eu ver Olha o choro, já Que que é isso? Metagross Que isso? Não sei nem, que é isso Olha o choro, já Meu Deus, olha o tamanho desse bicho, velho Olha o choro Nossa, pra mim, tá o tamanho do planeta Tá, vai, Pok Vai pro computador lá Vai pro PC Vai pro PC Vai Tá, pega o primeiro Primeiro Nossa Eu vou parar de falar o primeiro Toda vez que eu falo, eu falo o primeiro E é sempre Pokémon bom pra galera, velho Tô tentando capturar ele agora, hein, o Wolf Não é, não é um Snorlax, né Tá, beleza Pega o quinto Nossa Pega o último Qual, o último do quê? Da primeira fileira ou o último de tudo? O último de tudo Nossa Tá, foi três, né? Três Pega o terceiro O terceiro? Uhum Nossa Pega o primeiro da última fila O primeiro da última? É Deixa eu ver Nossa E o primeiro da fila do meio Tem fila do meio, deixa eu ver Não Não, tem sim Pega o primeiro da fila do meio Qual fila do meio? Tem seis negócios? Mano, tem cinco, seu idiota Não, pra mim tem seis Cinco, ó Do meio, a terceira fila, vai Ah, terceira? Cai muito pouco Nossa, Wolf Tá, vamos lá então, batalhar agora Ai, pessoal Eu faz... Não, só perdi pro caso nessa série que eu acho Vamos lá, Poker, vai Perdi pro caso Vai perder pra mim hoje Vamos lá, chora, vai Vai, chora Nossa Vamos ver o que eu tenho Dragon Claw or Slash Queria falar não, mas o meu tem REST É, provavelmente ele tem mesmo Nossa Dragon Claw, vai Não, 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 pera Eu joguei poder errado Que droga Meu Deus do céu Beleza Meu Deus do céu Duro que ele tem REST, né Mano Boa Só matar Nem deu tempo Nem deu tempo Nossa, cara Me jogou um Mewtwo Beleza Dragon Claw, vai Meu Deus Boa Meu Deus Vai, Wolf Nossa Chora pro Charizard Pera Chora pro Charizard Meu Deus do céu Mano, eu não sei qual poder é bom Um pouquinho Eu não sei qual poder é ataca Chora pro Charizard Mano Chora pro Charizard Mano, se o Charizard ele vai matar todos os meus pokémons Não Não, ele tá igual Mano, ele tá com 19 de vida, poké Pelo amor de Deus Ah, vai, chora pro meu Articuno Vamos ver se ele sabe o jogo Acabou o ataque Meu Deus Tá, ataque errado Ah, beleza Ah, morreu Já morre Beleza Articuno contra Articuno, então Vamos lá, então Vai Não, Wolf Não, Wolf Ice Beam Vai, vamos ver Mano Caraca, tá, deixa eu ver aqui Vai, vai Toma, poké Nossa, velho Será que isso daqui é bom? Eu não sei Meu Deus do céu É, não é tão bom Que droga Vou continuar no Ice Beam Vai, vou continuar Não Vai, vai, Articuno Confi Vai, bom, Articuno Mano, cara Mano, eu não acredito Não veio um ataque de fogo Ah, o meu também não tinha ataque de fogo Tinha só ataque dragão Nossa, que droga, velho Boa Tá, vai, já morre Nossa, não morreu Boa Ah, mano, que droga, velho Você matou quase ele todo Podia ter comecei da batalha Ele só ia vir aqui E usar um pouquinho ali do Healer Tá, beleza, matou Tá, vou jogar um Alakazan Alakazan Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem nenhum poder bom Sangue de Jesus tem poder Vai, vai, Alakazan Ai, droga Acabou o meu poder Vai, Alakazan Nunca te pude nada Meu Deus Vou ter que mudar de Pokémon O meu Alakazan não tira vida, velho O meu também não É, vou trocar aqui, velho Dragonite Eu vou ter que mudar de Pokémon Vamos ver o que ele tem Mostra, esse pé que é bom Nossa Meu Deus do céu Dragonite é evolução do Charizard Não é, não Você não meteu uma dessa, Poker Dragonite é evolução do Charizard Chora, vai, meus apelos Vai, toma um Dragon Age Não sai, cara Não é, Poker Tá Vai Meu Deus do céu Vai Dragonite, eu conto com você Vai Meu Deus Vai, que droga Nossa Boa, boa, boa Achei o ataque Meu Deus Nossa Boa Devo ganhar assim Vai, boa Nossa, mano Mano Todos os seus Pokémon Têm aí, Sebin? Chora pro Kaiogre Chora pro Kaiogre Droga Chora pro Kaiogre Chora pro Kaiogre Chora pro Kaiogre Nossa, velho Ah, eu tô começando a evoluir Tô começando a evoluir Pelo menos Vai Poker, vai Então você vai ser Pera, deixa eu pensar Pera, deixa eu pensar Você vai ser o quarto da primeira fileira Quarto Beleza Terceiro da segunda Terceiro da segunda O O O O quarto da terceira Quarto da terceira Uhum O terceiro da quinta Terceiro da quinta E o Quarto da Da última fileira Quarto da última Falta mais um ainda Mais um E o último Mano, fala outro Que é o Metagross ainda, velho Meu Deus Vai O penúltimo Você não me deu um Pikachu, né, velho Vai, vamos lá, então Vai Bora Mano, se eu perder Plocker, pelo amor de Deus Mano, eu tô bem triste Vai Vamos ver Se eu perder Eu simplesmente desisto Mano Mano Chora pro meu Snorlax Nossa Beleza, vai Snorlax contra Snorlax Vai Ah, o Wolf Não me ferra Beleza Tá Matou Matou Beleza Boa Boa Snorlax Mano, meu Snorlax é muito melhor que o seu Snorlax Já era Tá, acho que eu sei o Pokémon que pode matar ele Será Sei sim Nossa, velho Mano Nossa, mano Meu Snorlax é muito forte, velho Caraca, que droga, mano Mano Mano, não tem um ataque de... Mano Mano Olha o choro Olha o choro pro Snorlax Mano Olha o choro pro Snorlax Mano Que droga, velho Olha o choro pro Snorlax O choro pro Snorlax Ai Não Mano Eu odeio o Snorlax Eu choro pro Snorlax Eu odeio o Snorlax Eu odeio o Snorlax Eu choro pro Snorlax Mano, eu odeio o seu Snorlax Beleza Vou carona Ah, mano Mano Vamos ver Meu Deus Nossa Nossa Ember, vai Proga um Ember no Sentei fraco, hein Meu Deus Vai Meu Deus Gostei dele Nossa Matou? Não sei, velho Sei que tá mudando o Pokémon sozinho Ah, eu entendi o que faz O que? Ele troca de... Tipo, eu vou dar de novo, velho Vai ficar vendo O que? Nossa, vai trocar Vai voltar o Pokémon, tá ligado? Ah... Legal Da hora Curti, curti Pra que que você vai ficar usando esse paleta? Não use, Zouf Morre! Vai Beleza O que que você tem no Emteio? Tem um Ah, mano, eu acho que eu não, velho Nossa Chora pro meu Emteio, Wolf Nossa, o pior é que tá forte mesmo Chora pro meu Emteio, Wolf Chora Nossa, um braviário Valeu isso Nossa Chora, Wolf Você vai morrer pro meu Emteio só, Wolf Meu Deus, Wolf Meu Deus, Wolf Meu Deus, Wolf Ai, pô, aqui tá falando muito Oxe, Arizade Tá falando muito Meu Deus Que droga Tá falando muito Não, relaxe Tá falando muito Quera? Tá falando muito Nossa, velho Tá falando muito Você chora Meu Deus do céu Tá falando muito Tá falando muito Eu sei que Tá falando muito Mano Ele tem mais um Tá Tem um Mewtwo, então Eita Pega Ele não sabe o ataque do Mewtwo 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 Galera, isso é mais conhecido como... Mano. Choro! Tá bom, ouve. Choro! Choro é livre, Poké. Mano, meu humility não tem um ataque, velho. Oh, choro, Poké. Mas, bom, galerinha, esse daí foi o vídeo. A gente ganhou com o Poké com duas equipes diferentes, hein, Poké. Isso já foi melhor, hein, mano. Mano, você quase perdeu pra mim, vai, ouve. Eu não sei nada sobre Pokémon. Eu também não. Deve não saber. O cara assistia Pokémon um dia inteiro, mano. Eu ficava coçando o saco assistindo Pokémon. Chora, vai, Poké. Isso é choro. Mas é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa aqui o like, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. Repara o canal. O canal do dedo tá aí na descrição. Se inscreve lá, que também é muito legal. E aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Me segue lá, que é muito importante. E é isso aí, galerinha. Conto com vocês aí embaixo. Um beijo, um abraço e chora, Poké. Tchau! Chora, Poké. Chora.